E olha, estamos indo para o Rio de Janeiro, essa luz é o rímel, estamos aqui no aeroporto, muito finas, né, dessa vez o voo não foi cancelado, quer dizer, que a gente sabe, né, porque a gente fez o check-in pela internet, mas está tudo certo, a gente está no embarque, passamos com todas as nossas espadas e facas, nossa coleção de espadas, não, estou brincando, mas deu tudo certo, tomamos um café, foi bem mais tranquilo, a energia dali é mais tranquila, a do Diego já é mais legal, né, se você quer ver os vlogs com o Diego, você veja o de Brasília, vou deixar aqui nos cards a viagem que a gente fez para Brasília, na verdade é uma playlist que chama, nossa, como que é a playlist, é alguma coisa peculiar, eu já esqueci, é muito cedo, gente, muito cedo, eu ia falar isso, é muito fácil, é tranquilo, quando você acorda às 6 da manhã, porque isso é uma lezeira na real, na verdade a gente acordou, meu Deus, essa mulher é no carro, meu, é o que? Uma hora, nem isso, dá uma hora daqui pra lá, dá uma hora, é super rápido, acho que Brasília que deu uma hora e alguma coisa, duas horas, Brasília deve ter ficado umas duas horas, é mó rolê, aqui é super rápido, a gente vai chegar no Rio de Janeiro, e meu, tá frio, olha gente, de brusa, eu espero que no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, ele, às vezes ele pode estar nublado, mas aquele bafo, gente, é horrível, mas vai dar tudo isso, eu acho que no Rio não vai ter muita escolha não, gente, vai dar uma derretida, Espero que não chove, não melhe o nosso rolê, porque eu tô indo de sandália, eu sei, mas tô levando tênis, se você não sabe o que a gente tá levando, cards de câmera bag, mostramos tudo que colocamos na mala e a bag de câmera, você vai ver todas as nossas calcinhas, mentira, a gente mostrou, mas tava dentro do saquinho, não mostramos uma por uma, mas mostramos onde elas estão, mesmo, olha o nosso avião chegou, não, aquele é azul, não, aqui ó, também, ah, o aqui, porra, é, nós vamos entrar pra cá, tá certo, então é isso, galera, a gente vai entrar no avião daqui a pouco, ah, tem gente descendo do nosso avião, a gente chegou cedo, é, a gente tem, mas tá bem tranquilo mesmo, tá friozinho, tomamos café, vamos entrar no avião tranquila, vamos chegar no Rio, não tem ninguém com medo do avião, não tem, o Diego, né, tem medo de avião, vocês viram nos blogs de Brasília, tem isso, ele ficou, mas dessa vez ele vai de buzz, mas não porque ele tem medo, é porque ele fez besteira mesmo, ele vai ter que te voar, então é isso, Pips, a gente vai mostrar a gente entrando no avião, como sempre, bem blogueira, bem blogueiras pra vocês, e quando a gente chegar no Rio, no Santos Dumont, a gente vai descer, que nem eu desci quando eu fui pra Petrópolis, a gente loga mais pra vocês, ok? E tour, aguardem nesse vídeo do tour do hostel, daqui a pouco, vai passar muito rápido pra vocês, pra gente ainda vai lembrar. E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Algo de calor Música A gente está de blusinha, a gente está morrendo de calor Chegamos Santos Dumont Estava aqui nos esperando Gente, que calor Daqui a pouco o nosso cabelo vai ficar igual Da Mônica do Friends Põe a foto Agora a gente vai pegar um rubber E vai direto pro hostel Tirar essas blusas Meu Deus, o ar aqui é muito úmido É muito calor É muito quente, mas Vamos comprar um protetor Mil E vamos estar protegidas e pernar Vamos com a gente Adios Música A gente parou pra comer E agora A gente vai A gente foi no Museu de Arte Moderna E esquecemos de vlogar Somos péssimos A gente está comendo numa hamburgueria Que se chama Le Max A gente ainda não comeu hamburguer As duas vão comer o vegetariano Aí eu mostro pra vocês Se for bom A gente deixa aí uma experimenta Senão a gente vai falar que é ruim mesmo Olha esse lanche Olha essas batatas A batata já foi aprovada É um molho de... Como que é o molho? Molho de alho Aí temos aqui o hamburguer de cogumelo É um molho de alho Não sei se ele é realmente gostoso Total vegan Não, porque tem queijo É interessante Porque ele não tem carne de sódio Ele é o cogumelo Mas o molho daqui Ai, adoro essa música Thunders Filho da Thunders Olha, eu acho que está aprovado Copinho Lantinho Estamos comendo bem No Rio de Janeiro Porque a gente vem pro Rio de Janeiro E come algo bem local Bom, e bora comer então Até já Tirei já o chapéu O cabelo está só o óleo nesse lugar Se você tem cabelo oleoso E você vem pro Rio Deve estar mó barulho, né gente? Por causa do vento Não somos mologueiras E temos aquele pelinho no microfone, né? O celular mesmo Gente, olha que lugar lindo Mostra quem está ali até É o museu do amanhã E, meu, eu vim pro Rio de Janeiro Só pra tirar uma foto do Darth Vader Eu vi o homem-aranha Nossa, mas a vida do homem-aranha Tá louca, né? Estão tomando na banca da mãe Com certeza Olha a cara do Darth Vader Que chateada Tá mesmo? Tipo mãe Aquela cara de culpado Tira o fader do caceta Você trata de trabalhar e ganhar o dinheiro Ele leva pra cá Olha a galerinha lá no fundo Tomando uma praia ali Olha os molequinhos Liberam É verdade Gente, o que é lindo? Dá um oi, Tita Quem vê, penta, né? Como é que é a sambadinha? Não, não, não Além do Darth Vader e do Homem-Aranha Temos um ente Do Senhor dos Anéis Eu não tô acreditando Cadê? Ali, ó O Homem-Árvore Meu Deus do céu Não, vamos chegar perto Pelo amor O que tá acontecendo nesse lugar? Gente, eu tô confusa Onde eu tô nesse lugar? É, o que não ficou era aqui? É aquele povo que você chega perto e fala Só tem dólares Eu quero muito entender essa fantasia Eu só espero que ele não cobre Porque eu não tô adiantando O que você representa? Natureza A natureza Eu sou representante da natureza Porque a personagem é natureza viva Tira uma foto O que você sente? Oi O que você sente? Perdido no Rio de Janeiro Salve a Amazônia Valeu Tchau, amor Valeu E aí E aí Depois agora a gente vai voltar Pro hotel A gente não vai no cemitério Gente, eu não tô na vibe Esses cemitérios daqui Eles não me chamam muito a atenção Então eu acho que eu vou Resumir esse rolê aí Aí a gente pode fazer Salvar uma energia pro workshop A gente pode fazer um shake-in Olha a luz Não, e olha que lindo Tô passando no meio Tá oleosa Tá péssimo Péssimo Mas a gente vai tomar um banho A gente conseguiu um quarto Só pra eu Ali E o Diego E aí A gente ainda pagou um quarto Para eles Porque A gente ia ficar num quarto Com um monte de gente A gente não pagou Nosso upgrade Na verdade Aí agora a gente ia ficar num só de três E um banheiro só pra gente Então O tour Foi incrível Com certeza O tour Já Vai primeiro Então Você Que ainda não viu o tour Vai estar aqui nos quartos Que Agora Nesse momento A gente ainda não sabe como que foi Mas a gente vai saber Deve ter sido incrível Vocês já devem saber se foi incrível ou não Se subiu uma estrelinha ou não Gente Existe Rolê do armário E né Um negócio todo Porque tava dentro do pacote Tava mais vaiado Chegando aqui Diego falou que tinha feito a reserva dele E queria saber o mesmo quarto Não tinha feito nada A gente tem que fazer tudo hoje Aí chegamos na recepção E o cara falou assim Olha Mas tem um quarto Um quarto De três camas Que vai esvaziar Se vocês quiserem Eu boto vocês todos lá Só que aí o Diego Vai ter que pagar um pouquinho mais caro Mas aí vocês não Não pagam o adicional Então a gente falou Pô então a gente não vai pagar o adicional Porque se todo mundo tivesse fechado aqui Tinha ficar tudo muito mais caro né Mais barato É mais barato Não Se a gente fechasse os três aqui Ia dar mais caro Separadamente sim Mas se tivesse fechado com antecedência Será? Não sei Porque deu a impressão dele falar Vocês vão se dar bem É verdade Porque Ele vai pagar mais caro Mas vocês como já fizeram Eu vou deixar vocês cairem nesse quarto Então já foi um score Que a gente deu Então entramos agora A moça deixou a gente aqui Potinho azul Potinho Temos um lugar para você colocar os seus casacos de inverno Não É pra tipo pôr a toalha pra secar mesmo Juro pra vocês que eu não entrei no banheiro ainda Vai ser choque e juntos Vamos ver se aumentou uma estrela Você não assistiu ainda o tour Que foi nosso primeiro tour de hotel em Brasília Vejo os cards Que foi muito engraçado Porque aquele lá foi tipo uma estrela Uma Então temos Para você Pendurar as suas roupas Estamos aqui Temos um lugar para você colocar a sua mala Ou sentar para ler um livro Vamos ver se aguenta Mas sentar mesmo Olha só Você pode ler um livro Trabalhar Bota a sua mala Bota a sua mala aqui em baixo Isso é legal É É Tipo você vai vir aqui Bota a sua mala aqui e já fica aqui Só que se a gente sair A chave tem que ficar na recepção Então pode ser Então pode ser que alguém Que vai lutar e tal Então tem os armários que eu vou já já mostrar pra vocês Quarto De muitas pessoas Parece que não tenha funcionado Já estou avisando Carioca hotel Aposta Carioca e bota Vou deixar aí Aqui tem ligado Tem que ter funcionado Aqui tem esse ar continuado Que é aquele Meio que ventila né Só Dá uma refrescadinha Tem que ligar uma geladinha É Então tem esse aqui A pessoa que é mais peluda De todos é o direito Provavelmente vai dormir aqui em baixo Temos aqui Contra Nossa Tipo é tipo Não É o cobertão Não É cheirozinho Os rostros Gringo Isso aqui é lavado e vem tudo no saco Você já viu? Pra você colocar o edredom dentro do negócio É bem mais limpo né Mas como aqui é o quarto Deve ser diferente Sei lá Temos um Será que tem água aqui? Eu acho que isso tá desligado, amiga Tá desligado, amiga É Tá meio Você tá vendo aqui Tá meio detonado e tal Mas como é hostel Se a gente comprar uma água Uma coca Tá tudo bem A gente liga e coloca aqui, entendeu? Tô topado Temos um tapetinho Pronto rosa O cheiro é meio abafado aqui dentro E aqui temos o nosso armário Né Que aqui você vai colocar o cadeado Eu espero que ele entre aqui Tá cobertinha Nossa, quem vai usar isso aqui, né? Então a gente vai ter que colocar a nossa mala aqui E as câmeras, né? Não tem quatro buracos Na verdade era só pra ter três Porque só tem três câmeras e duas Temos uma obra de arte Uma foto Isso é uma fotografia, gente Não temos quem é o autor disso Don't touch this art Temos aqui tudo Temos aqui tudo Babado Briga, não dorme com esse travesseiro Por favor Tá Eu já escolhi minha cama pelo jeito Eu já entendi que você escolheu sua cama Perfeito, se você tem a paura de dormir virada pra algum lugar, tudo bem Não, eu tô de boa Aqui temos outra cama Mais babado Eu não vou encostar nisso aqui direito É muito O pessoal tava nervoso Porque tinha até uma fronha Temos aqui uma Tem que tudo Tá tudo fora da tomata Temos aqui um Um cacto Isso é uma suculenta fake Suculenta de mentira Olha, temos aqui vitidinho Agora vamos para o que eu mais tenho Apesar que Se a gente tivesse um quarto de milhares de pessoas Seria pior É tipo um banheiro dividido por várias pessoas Aqui a gente só vai dividir entre nós três Temos um espelho Pra gente secar o cabelo Que, meu, a gente tá derretida porque a gente pegou chuva Calor, umidade Nossa, só quero um banho Olha, daisers Olha, margaridas Meu, é muito mais bonitinho que o de Brasília Deixa eu tentar Vai Olha aqui Que fofito Ai, bonitinho Que bonitinho Parece um banheiro de vó É meio fechado, claustrofóbico Sim Mas olha só É bem fofinho Ah, tá ok Vamos abrir a privada Vamos ver Olha, temos um espelho Olha, temos um espelho Temos um lugar pra colocar É vintage É vintage É muito fino, tá Tem outro negócio aqui pra colocar Pra pendurar Temos dois, três companheiros de reino Agora a box Peraí 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 Seja na cabana Danos Não dá pra abrir os braços No dia ele tá ferrado Tem um leve cheiro de esgoto Tira esse tapete Deve ter algum esgoto Ai, deve ser Tem um esgoto embaixo do tapete É, está escondido E isso Toma Antes que acabe Ah, e temos uma vista Uau Gente, essa vista maravilhosa De Copacabana Olha Sabe o que parece isso aqui? Aquela vista tipo Paris Aquelas unidades do Paris Olha que tropical Que lindo Mas olha Aqui tá tipo um bafo muito quente E aqui tá geladinha A gente vai ter que fechar tudo isso aqui Porque não dá Mas ah, eu gostei até aqui É bem brasileiro mesmo Que legal Aqui embaixo é uma passarela Que ela vira pra fora A gente já viu o lugar onde A gente vai tomar café E isso eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco Porque pra vocês o dia vai passar De um dia pro outro Bem rápido A gente vai encontrar dinheiro Pra tomar café Aqui no posto Que está em 15 Então aqui você tem café da manhã No Carioca Mostra Não é propaganda, tá? A gente tá falando real Que a gente pagou mesmo Então a gente vai tomar o café da manhã E vamos dizer se o café da manhã É cinco estrelas Ou não Né? Porque o outro de Brasília Brasília Todo o conjunto Da obra É uma estrela Aqui eu tô achando Que já subiu duas Sim Estamos na segunda estrela Eu acho que o quarto tá duas Mas considerando lá embaixo Dá mais É Lá embaixo é lindinho Depois a gente vai mostrar lá embaixo pra vocês É bem bonitinho mesmo Lá fora então é muito fofo É bem antiguinho A gente mostra daqui a pouco pra vocês Mas ó Mas ó Duas estrelas eu acho Gente Deixa eu rolar Olha que bonitinho Bem antiguinho Ó É uma É uma moça aqui Ó Uma moça aqui Tem esse corredor Esporredor 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 É Tem essa Não tem essa Saala Tem TV E o montelheiro Aqui tem computador E aqui Você pode usar papel Cadê o Diego? O Diego lavou toda luz. Aqui atrás... Acho que o Diego foi lá para cima achando que vai estar fora. Muito bonitinho. Praticamente... isolados. Lão! Cara, aquele brilho. Olha a bagunça que tá, gente.